E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora falar da nova DLC do dia 24, terça-feira, e o risco que pode ter da Rockstar retirar algum dinheiro das contas, bora lá então, pessoal! Primeiramente, muito obrigado pelos 100 mil de inscritos, pessoal! Tamo juntos! Valeu mesmo! Esse aqui é mais um vídeo especial do dia de hoje, do dia 21, sábado, dia que chegamos na marca de 100k. Muito obrigado a todos! Pessoal, terça-feira, dia 24 de julho, entre 6 e 7 da manhã, horário de Brasília, aproximadamente 6 ou 7 da manhã, a Rockstar deve colocar a nova atualização, a nova DLC, que é chamada de After Hours, depois de horas, ou a DLC das boates, DLC do Night Club, enfim, a DLC Night na balada. Uma DLC muito esperada, não é mesmo? Entretanto, pessoal, normalmente, quando a Rockstar traz DLC nova, ela traz também algumas correções no jogo, hotfix, e pode ser que ela faça retirada de dinheiro. Como que você pode se prevenir nisso? Vai até um caixa eletrônico e saca de 10 em 10 milhões, se você tiver muito dinheiro na conta, no banco, e deixe esse dinheiro na sua mão. Faça como eu estou fazendo aqui, vai tirando, o quanto você desejar, se você tiver muito dinheiro, se você quiser tirar todo o dinheiro, você pode, deixa apenas um dinheiro baixo, tipo 10 mil dólares, caso haja alguma correção em valores. Normalmente, quando isso acontece, a Rockstar retira dinheiro do banco, não retira dinheiro da mão. Isso não quer dizer que vai acontecer nessa DLC, é apenas uma precaução. Agora, se você quiser proteger mais ainda o seu dinheiro, você vai no personagem secundário, se você não tiver o personagem secundário, você cria um, como eu fiz agora, e nesse personagem secundário, você vai lá no caixa eletrônico e saca o dinheiro do banco, coloca tudo na mão dele. O dinheiro que está na mão desse personagem, não aparece no personagem primário, e vice-versa, o que está na mão do primário, não aparece no secundário, o que está na mão do secundário, não aparece no primário. Então, você pode deixar dinheiro na mão dos seus dois personagens, e deixar pouco dinheiro no banco. Se caso aconteça alguma correção de dinheiro, não vai pegar o seu dinheiro que está na sua mão. Perfeito, pessoal? Há um tempo atrás, não muito distante, na última DLC aconteceu isso, eu avisei com antecedência, então estou avisando novamente, isso não quer dizer que vai acontecer, perfeito? Vou repetir mais uma vez, é apenas precaução. Então, além de você juntar dinheiro para comprar tudo dessa nova DLC, eu recomendo aproximadamente 60 milhões de dólares, lembrando que eu vou fazer uma live junto com o lançamento da DLC, para mostrar para vocês quanto realmente você vai precisar, além de você separar esse dinheiro, deixe o dinheiro na mão. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like no vídeo, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal! Tchau! 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 Tchau!